Oi, gente! Já tomei banho com a ajuda da enfermeira. Tô de camisola. A gente se sente mais confortável, né? Tô com um pouquinho de dor aqui na cesárea. Depois eu vou fazer o relato do parto certinho, contando para vocês a minha experiência da tentativa do parto normal. Não deu certo e daí eu fui para a cesárea. Então eu tive a experiência dos dois, vamos dizer, né? E depois eu faço um vídeo só sobre isso. Hoje eu vou compartilhar com vocês o segundo dia no hospital. Tô aqui com algumas medicações no braço. É meio-dia. Vou comer. O nosso menino muito calminho. Tô dormindo soninho. Depois eu mostro ele para vocês. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Já é outro dia, né? Aqui tá o frigobar. O Wendel trouxe algumas bolachinhas para ele comer. Um litro de água. Nossas bolsas. E olha a vista da janela, gente. É tipo uma igreja, né? Já tocou o sino várias vezes. Olha que dia lindo, gente. E agora eu vou almoçar, porque já tá dando meio-dia. Então aqui tem saladinhas. Veio de sobremesa e gelatina. E aqui é a comidinha. Arroz, frango e feijão de vara. Diz o pessoal, eu vou tomar um banho. É, a titia veio me dar um banho. Ah, tem o seu banho. Tá estimulado. Diz, agora eu fiquei calminho. Como é que pode eu poder ficar tão grande? R.N. Porque ele nasceu pequenininho, né? Nasceu antes do tempo, senão ele tinha engordado mais um pouquinho. Eles tinham que fazer as roupas R.N.1. É, o menorzinho, né? O menor. A nossa aqui é bom. É bom, mas vale ficar grande e ficar pequeno. Agora nesse aconchego todo, que a parede ele querer dormir de novo. E, mãe, nós vamos tentar pegar o tetê, diz. Obrigada, tá? De nada. Obrigada. Diz, agora eu tô quentinho. As tuas vovó, olha. As tuas vovó. Olha que abeludinho. É, tá abeludinho. Que coisinho. Não, olha que bonzinho. E ele tem um sinal na perna igual do Andy. Hora da janta, uma sopinha bem leve, duas torradinhas e um suco natural de abacaxi. Super leve, comidinha de hospital. Vou mostrar um pouquinho da noite pra vocês no hospital. A gente apagou a maioria das luzes pra ficar escurinho. E nessa madrugada, o Rian deu soluço. Tava um dia assim, meio friozinho. Eu liguei o flash pra mostrar melhor o quarto pra vocês. E olha a arte que eu fiz. Fui lá, peguei ele, botei ele e dormi junto com a mamãe. Então ele tava bem quentinho. E eu aproveitei e coloquei o meu lençol também por cima. E foi só colocar ele nessa cama e o soluço já passou. Oi, gente. Bom dia. Hoje já é sexta-feira. Eu tô sentando aqui pra tomar café. Tentei mostrar pra vocês um pouquinho. De madrugada, tava bem escuro, né? Não deu de ver muito. Ele mamou, era nove horas da noite. E depois ele acordou uma e meia da manhã com choro bem forte. Tava com fome. Aí, de meia-noite e meia até o meia-meia ele ficou mamando. E depois, botei ele no bercinho. Logo, uma hora, passando uma hora, ele começou com soluço. Eu pensei, acho que ele tá com frio. Aí eu fui lá, botei uma mantinha em cima. Acho que me deu uma dozinha que parecia que ele tava com frio. Aí eu peguei ele com muito cuidado, né? Botei na minha cama, no meu ladinho, assim, de ladinho, né? Prestando atenção, com cuidado. E ele dormiu, gente, ali na minha cama, todo quentinho. Porque eu botei o meu lençol por cima do cobertorzinho dele. Ele dormiu, acho que foi das duas até oito horas da manhã, gente. Aí agora a gente acordou, ele já tomou o TT dele. E o pai foi levar ele lá na pediatra, né? Pra fazer o teste do coraçãozinho. E eu vim tomar um café. Acho eu que hoje vai ser o último dia no hospital. Qualquer coisa eu falo aí pra vocês de novo. Tô aqui com o mesmo look de ontem. A minha barriga tá bem inchada ainda, gente. Dói bastante, né? Porque fiz a cesárea, dói bastante, assim, pra levantar da cama. Pra sair da cama. Por isso, quando eu quero ver como é que vai ser lá em casa. Porque aqui no hospital a cama sobe, desce e se mexe toda, né? Lá em casa não tem isso. E o café vai ser a mesma coisa de ontem. Eu acho que eu não mostrei pra vocês ontem. Então, vou mostrar aqui rapidinho. Então, o café, duas fatias de pão de leite. Com uma fatia de queijo branco. E essas garrafinhas aqui, ó. Tem café com leite. E tem chá. E veio aqui um sachezinho de manteiga pra passar. Bem simples, gente. Assim, a gente fica com fome, né? Porque duas fatias de pão. Mas tá valendo. É isso aí. Que delícia, cheirinho de café com leite, gente. Porque praticamente vem muito chá. E agora um cafezinho com leite. Que delícia. Quentinho. Hoje amanheceu um pouco frio. Os passarinhos, quero, quero, estão aí pedindo chuva. E agora já é umas nove da manhã. Olha como tá o dia hoje. Oi, gente. Dia 13, dois dias depois que a Ria nasceu, a gente ganhou alta. E finalmente estamos indo pra casa. Olha lá o nosso pacotinho. Aqui tá todas as nossas bolsas. Diz assim, a mamãe gravou tanta coisa, tanta coisa. Nós vamos ver como é que vai ficar montado esses vídeos. Mas eu tentei gravar pra compartilhar com vocês. Então essa semana é trabalhar e editar pra postar. Beijo, até a próxima.